Olha o som da minha vida, aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais, me querendo de volta Ei, bunda, que capota Uai, cê não era foda? No meu vidão, cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência e eu voltar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência e eu voltar pra sua vida Pra vocês, Simone Mendes E aí, bunda, que capota Uai, cê não era foda Do meu vidão, cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência e eu voltar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência e eu voltar pra sua vida Volta pra sua vida Simone Mendes! Obrigado, gente!